Nós falamos agora sobre o plano de golpe de Estado, porque o Pedro Wenceslau tem apuração sobre a dosimetria, ou seja, o tamanho das penas que podem ser aplicadas pelo STF. Esse ponto tem dividido a opinião entre juristas, né Pedro? Conta pra gente, não é um número cravado ainda, né? Boa tarde, Débora Jussara, boa tarde, Luísa, boa tarde a todos. Já gerou divergência durante o julgamento dos envolvidos no 8 de janeiro. O Barroso abriu ali uma divergência sobre se é cumulativo ou não. São dois crimes dentro do arcabouço de leis, crimes contra o Estado Democrático de Direito, que foram aprovados em 2021. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que prevê de 4 a 8 anos, e golpe de Estado, que prevê de 4 a 12 anos, 12 anos sendo a pena máxima. Qual que é a divergência? O advogado Pedro Serrano, que é constitucionalista, ele acredita que pode se aplicar nesse caso o princípio da concussão, ou seja, um crime é meio para cometer outro crime. Portanto, você não pode aplicar as duas penas para uma pessoa que tenha cometido essas duas, que seja acusado por esses dois crimes. Portanto, a pessoa teria ou se acusada por abolição do Estado Democrático de Direito ou por golpe de Estado. Aí, outro advogado com o qual eu conversei, que é o criminalista Bruno Salles, ele discorda do Pedro Serrano. Porque ele diz o seguinte, não se sobrepõe os dois crimes, porque você pode, por exemplo, impedir a posse de um presidente eleito, ou mesmo fazer com que esse presidente não tome posse ou dar um golpe de Estado, mas em seguida convocar um processo eleitoral, convocar novas eleições. Nesse caso, você estaria agredindo o Estado Democrático de Direito, mas não estaria abolindo esse mesmo Estado Democrático de Direito. Então, você poderia, sim, aplicar essas duas penas. Com certeza, esse é um debate que vai se abrir quando e se esse caso chegar ao julgamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, o que é previsto para algo em torno de junho ou agosto do ano que vem, depois de cumprido todos os ritos processuais.